O RACE O RACE Um esquadrão de seis pessoas para uma única missão E essa missão seria Colocar um fim No Reich nazista É, em 1945 a guerra já está acabando, né? Hamburgo Dos Vedânia Polina Petrova Não faço ideia do que significa, mas Dos Vedânia Deve significar vamos nessa, né? Aqui, aqui, o nazista O cara passou aqui do lado do nazista Parece eu no multiplayer com meus inimigos Não consigo vê-lo Já executou o God Já vamos no trenzinho aqui, ó Na correria Dos Vedânia Cadê? Tem safado para a gente atirar? Tirar na bunda de nazista? Eu tenho munição Coloquei no bolso Tamo junto Ó Caramba, velho Veio no sneak ataque violento ali Já pegou o cara Nem me deu a chance de dar uns tiros, bicho O bom é que minha arma tem silenciador, né? Vocês estão ligados já Aqui, ó Sneak ataque Morre, morre, morre Opa Caramba, tem uma sub aqui, velho É MP 40 Sneak ataque, sneak ataque Tomou uma lenhada Svedânia Já alertei, hein? Já alertei Ah, esse cara aqui já tomou, já Eu venho pra cá Venho pra cá Usei as beiradas Caramba, velho Olha Que isso, bicho Dá até um... Caramba, velho Que foda Caramba Caramba, bicho Puta merda Puta merda Digo eu, velho Que cena maravilhosa Einhorn de tambor E aquele doidão ali Eu, hein? Einhorn de tambor Sai fora Vai pro outro trem Bloqueia os alemães Tô bloqueando Tamo junto Uei Aí sim, ó Aí sim Sou um grande flanqueador BR Sai fora Ok Já vi que eu não posso Fazer esse tipo de macaquice, né? Mas tudo bem Tem o cara aqui em cima Tem esse tranquilo aqui Acabei me afobando Boa Einhorn de tambor Acho que a gente já consegue Mandar bala aqui Vai por cima dessa vez Tamo junto, então Tem um safado aqui Falou valeu Tem outro aqui Falou valeu Caminhão? Matei o motorista Ele tá com uma outra arma Que Fox alguma coisa Fox Tumgeber Vou experimentar isso aqui Hum Parece um fuzil de assalto Parece bom Fox Tumgeber Tem outras armas aqui Ah A gente tá passando Por STG de .44 Tambor de .45 Projéteis Tem aqui um carregador De 30 Olha só, velho Que bizarrão isso aqui Ok Vamos com essa aqui Olha as superfícies destrutíveis Aqui Essa madeira Caramba, velho Tem muitos As superfícies destrutivas Velho Ó Tá vendo ali? Muito legal isso, hein Caramba Quase que eu dei um tiro Naquele doidão Alemães não Caminhão? Que caminhão? Tá aqui Vai fora Esse cara é nosso Que doidão, velho Segura em outro trem Ok Aquela beleza de ML no caminhão Tamo junto Opa Ok O bom é que esse rifle meu Tem 45 balas Motorista down Chupa Esse rifle de assalto aqui Não tá muito legal não Boa Vamos time Vamos time Vamos time Uou Caramba Subi God Subi, matei nazista Mandei granada Peguei aqui, ó Equipamentos táticos Vamos Vamos Que isso Você é doidão, velho Tava escondidinho no canto Igual o camper do multiplayer Esses sujos Pegar um pouquinho de munição aqui Vamos Tomei bala do lado Esse aqui é nosso Boa Tem que matar todo mundo Menos o pessoal do meu Do meu squad, né Eu sou especialista Em matar o meu squad Falou Falou você Falou você Não posso subir aqui? Deu uma agarradinha leve Caramba Sai Torreta Torreta Quero torreta Quero torreta Nossa, eu vou varar Esse vagão inteiro Ó Superfícies destrutíveis aí Consegui varar Ó Consigo Consigo ver tudo lá dentro Até tirar na frente Esse par Aí sim, hein Devia ganhar pontos Bônus de estilo Cara, essas cenas aqui Andando na beiradinha São muito loucas, hein Muito loucas Cenas andando na beiradinha São God Nossa Matei meu parceiro Matei meu parceiro ali O Lucas Higgs Já foi pro saco Nossa Matei de novo Caramba, eu sou um assassino De squad Atirei em todos Meu Deus Caramba, velho Usou o tanque Pra dar tiro lá Meu Deus Caramba, velho Que jogo bonito, velho Que jogo bonito Olha essa chuva, velho Tirei no maquinista Beleza Caramba, velho Caramba, velho Caralho Eu pensei que eu ia morrer, velho Porque não dá distância ali Claramente você tá acostumado Com o pulo do soldado Não dá distância Só que quando você pula Já abre a cinemática E você cai Caralho, velho Que foda Agora que a gente já levou bastante tiro Será que o oficial no comando Pode dizer o que a gente tá fazendo aqui? A base de submarinos é o fim dali Chegando lá a gente avança E assegura o objetivo Ele quer que a gente assegure o objetivo Mas não diz o que é O Kingsley tá enrolando com isso Desde o início Não vamos procurar a agulha no palheiro de novo, né? E aí, parceiro Qual é a história? A gente não sabe bem Quer dizer que a bosta da SOE Não sabe muito bem? A bosta? Estou indo puxar os freios A gente só tem um nome Fênix Então a gente não tem ideia Do que tá enfrentando Essa é a nossa missão Caramba A localização ficou muito legal, né? Pegando coisa grande da Alemanha Talvez documentos Documentos Veio roubar Cara, por que a russa não fala com sotaque russo? Por que escolheram a gente? Projalska Projalska Juntaram seis especiais Avnarosny A soldata Tinha que ter sotaque russo ali Muito devagar É muito barulho É isso aí Vamos estar distraídos Só vamos Só vamos Só vamos Pegaram os papéis sem fazer barulho Seria uma pena Se eu tivesse deixado A minha SMG Silenciada pra trás, né? Seria uma pena A gente vai Sem fazer barulho Beleza Seria uma pena Ó, eu tenho uma Tá Ah MG42 Que eu já vi no multiplayer Que ela é Um canhão, velho Caramba, tem muito alemão aqui Cachorro Cachorro o quê? Cachorro não Estão pedindo ajuda? Nada, meu amigo Espera nada, meu amigo Já tô passando já Pateou, passou Pateou, passou Pateou, passou Cachorro Cachorro o quê? Cachorro não Pateou, passou, meu amigo Beleza E dá tempo de eu recarregar God God MG42 Cara, que arma maravilhosa, velho Acho que deu bom Acho que deu bom Entrar ali na frente Estou vendo Cachorro não Sai fora Tadinho do Totó, né, velho Eu não gosto de Olha o sniper Eu não gosto de Atirar em cachorro Mas o cachorro vai Morder minha bunda É foda Meu Deus Caramba Saiu um Jato de sangue ali Cachorro Cachorro Vamos, clã Tô dando cobertura Clã Tá safe Tá safe Tá safe Preciso recarregar isso aqui Dá cobertura aí, clã Dá cobertura, clã Boa E essa música aí Alucinante Essa música é alucinante Caramba, velho Tô acelerado Ansiedade batendo Ansiedade batendo Calma Calma Deve ser aqui Vamos, Jackson Chegamos Ah Sala de inteligência Várias informações aqui Rotas de submarinos Rotas de Rotas de tropas Caramba, velho Que campanha foda, velho Que campanha foda For correria Tiroteio Trem Chuva Cachorro Ah, não gostando disso aqui, velho Não sou muito de De jogar campanha, velho Mas essa campanha Corre vanguarda Corre vanguarda Caramba Não é só a gente Que não tem ideia Do que a Fênix se trata Você tá dizendo Que tem nazista Escondendo coisa de nazista? Eu tô dizendo Claro que tem nazista Escondendo coisa Claro que tem nazista É Por isso que a gente Trouxe as armas Pra atirar neles Tem hora que o som Fica um pouco Da sensação Que fica um pouco distante A voz dos personagens Vamos Comigo Tá Então eu vou com o capitão Com o glorioso ali O Arthur E os outros vão pra passarela Dar cobertura Vamos lá Inteligência Fênix Ave Fênix Só os velhos Pegaram essa referência A gente dá cobertura Da passarela Dá cobertura Da passarela E aqui o Arthur Kingsley Junto comigo E a gente vai Limpar o Limpar o Submarino, né? Alô, valeu? Falou, valeu Meu Deus Olha essa galera Aí sim, ó Pô, metralhadora leve Gloriosa Acabou Rápido, rápido Tô indo rápido, pô Não, que perder documento Tô indo rápido Tem munição infinita Ou tenho Preciso recarregar, velho Recarregar essa aqui, ó Granadas modelo 24 Vamos lá Dar uma recarga Zinha aqui Eu quero São essas granadas de Essas granadinhas de Como é que chama ali Esse negócio? Batedor de batata Meu Deus Nossa Batedor de batata Falou God Você joga Meu Deus Joga uma concursiva Aqui, ó E vai Pô, se até no multiplayer É roubado Concursiva Não vai ser roubado Aqui Brother Só vamos Só vamos Corre, corre, corre Corre, corre Nossa, o pessoal Tá na passarela Só vamos Toma, 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 toma Os nazis já eram A caixa no submarino Não recarregou Beleza Munição Vamos entrar Recarrega aqui meu canhão Que eu viro um homem de ferro, velho Eu viro um homem de ferro Com essa metralhadora maravilhosa aqui Entrar no U-Boat Caralho Nem fodendo Caralho E eu tô na reta aqui Eu tô tomando tiro E aí Fudeu, fudeu, fudeu Vou ficar aqui no dropshot Caramba Foi, foi, foi E agora? Caramba, caramba, caramba Nem fodendo, nem fodendo Morri pro gás Morri pro gás Morri pro gás Nem fodendo, nem fodendo Que porra é essa? Eu tô bem Estourou o cano aqui, velho Que loucura Jogou a granada lá dentro Caralho, velho Ah, era Boa, 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 boa Boa, boa, boa Olha a caixa aqui Aqui é tuzão Aqui é tuzão Aqui, ó Achei Aqui é tuzão Porra A caixa tá aí Eu falei que tava aqui, porra Fiquei preso Arrombar cofres Faz as honras Arrombar cofres A segurar caixa Ah, beleza Tirei um cortador de unha Unhex Ali no cadeado, ó Tchic, tchic, tchic Nem fodendo Fudeu Morreu todo mundo Fudeu Ué Wade Ah, morreu um já São cinco, né Eram seis Um abraço pro Wade Morreu na granada Russa Britúnculus Australiano 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 Caralho, véi Isso Isso Que escrotão, véi Só porque o Brother negão, velho Nossa, véi Eu vou Quero dar um tiro no cu Desse nazista Filho da puta É o cara É o cara mais pica do Regimento aí Do Do grupo Olha que filho da puta, véi Como é que você fala do meu capitão assim, seu escroto Claro que eu obedeço Claro que eu obedeço Cala sua boca Caralho Eu morei dois anos na Alemanha Ele falou alemão perfeito, véi Sem sotaque Sotaque Da Renânia Você deve ser de Neustadt Neustadt Durante a ocupação Você viu soldados franceses Parecidos comigo Carregar armas Nas suas Mandaram bem zaço ali na Pegar as mulheres Na localização É isso que eu ouço Quando você fala alemão Caralho, véi Parece um filme, véi Encantador Tirou com o meu capitão Velho Tá ouvindo as bombas? Isso É mais uma surra Tirou onda com o Artuzinho Freisinger Herman Freisinger Nós vamos ter que dar um tiro no cu desse cara Eu já te falei Acaba logo com isso Sim Isso é o que você quer Se sacrificar agora Pra ser Um líder Eu não tô aqui pra dar o que você quer Bem pelo contrário Ficou um pouco baixo o som agora Caralho, viado Calma, bicho Eu tô aqui de boa Calma, não fiz nada, velho Que isso, velho Que isso, velho Merecem Muito Filho da puta, velho Que campanha foda, velho Que campanha foda, velho Até o momento tá incrível Code Vanguard Code Vanguard Code Vanguard Code Vanguard Ah, teve gente comentando no canal Ah, que Code Vanguard MM Segunda Guerra Porra Tá muito foda Tá bonita a parada Tá bem feito Nossa, eu viajei Deixei o mouse no meio do Da tela Eu acho que nem tava vendo, velho Porque Herman Freisinger Ah, ele matou o Novak Ou seja, o meu personagem foi pro saco A gente tem história Andou pegando, né Andou pegando, né Olha só Vamos concluir a missão, braderzinho Foda E aí já é o outro ato Já é dia D Já é dia D Se vocês nunca viram Band of Brothers Deixo recomendado pra vocês Beleza? Cara, coloca nos comentários Se vocês querem ver mais Dessa Dessa campanha Nós estamos aqui no acesso antecipado A gente tá gravando Então pode ser que saia No canal Põe nos comentários Se vocês estiverem gostando A gente solta mais Beleza? Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias em Trovo.live barra joga como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente junto com os amigos Bem-j FlexPress Segúr Depósito Tr siendo E aí E aí E aí Á